Beleza, vamos simbora. Bate um papo com meu coração, por isso eu vim aqui te procurar, vem cá, vem cá. Esse silêncio que a gente tá, vai regredindo a relação, é necessário acordar, porque é caso de emergência, bota o orgulho no chão e a mão na consciência, dá pra consertar nós dois, você também pensa assim, foi tanto medo de ver nosso fim, que eu vim, lembro que você propôs, eu por você, você por mim, pra facilitar qualquer fase ruim, eu vim, dá pra consertar nós dois, você também pensa assim, foi tanto medo de ver nosso fim, que eu vim, lembro que você propôs, eu por você, você por mim, pra facilitar qualquer fase ruim, eu vim. Valeu, Vilaça, nossa samba aí, meu irmão, tamo junto.